E aí Antes dos 10 minutos de partida do Ribeirão, bela bola mentira pelo Wagner e o toque na saída do goleiro, Guilherme abre o placar. O Jardimson trazendo a bola pelo meio, rolou para o Chaves, arrumou para a batida e a bola passa à direita do gol do Rosales. O Guilherme vai apertar aí para roubar a bola do time do Cruzeiro, para a equipe do Cruzeiro, roubou bem, não olha a falta, bem o Guilherme, topou para o Vargas, pintou a chance do segundo, mas o chute foi por cima. Desce o Cruzeiro do Marcelo Moreno, conseguiu uma ótima bola para o Ramírez. GOOOOOOOL! O do Cruzeiro! Ramírez, camisa número 8. A bola mentira pelo Marcelo Moreno, o Ramírez levou para dentro da área e tocou na saída do Rosales. Toma a distância ali o Comimres, vamos ver a cobrança, Bustamante bateu no canto e o Fábio foi buscar, mandando a bola para escanteio. Também estava na marcação, vamos ver o Wagner descolando o lançamento para a corrida do Guilherme, aposta a corrida com o zagueiro, ficou no chão, se reergueu, vem o Guilherme, Marcelo Moreno tanário, Guilherme bateu para o gol, desviou e o goleiro foi buscar. Agora é difícil ali para o Rosales, a repetição ali foi desequilibrada o que parece não, o Guilherme se reergueu, o arco não tinha marcado, o lado bateu para o gol indo com perigo. E o Wagner fez o toque para o Guilherme, botou na frente, vai pintar o terceiro gol do futebol, e a bola passa, a direita no gol, chegou pertinho do terceiro gol, a equipe brasileira. No lançamento para o Marcelo Moreno, chegou na frente, tirou do goleiro, tapa um gol vazio, bateu, GOOOOOOOL! O do Cruzeiro, o do Cruzeiro, Marcelo Moreno, camisa 18, aos 18 minutos, estou segurando o tempo, ele amplia.